I know what you're thinking and I'm thinking it too, maybe we should both just let it go You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so Seja um novo essa semana, ontem na verdade, esse bode eu achei muito a nossa cara Vem com essa bermudinha também Oi Amorex, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês Conhecendo o Benjamin, na verdade eu já conheci ele O meu afilhado ele nasceu, nós fizemos o cortinho dele, tem vídeo aqui no canal Então hoje eu vou estar dando um auxílio pra minha amiga que todo mundo sabe o quanto é importante A mamãe ter uma rede de apoio E eu louvo a Deus por poder ser essa rede de apoio pra ela e ficar com aquela fofura do Benjamin Então vou mostrar pra vocês o que eu tô levando, vou chegar lá, vou fazer algumas marmitas também Pra facilitar a vida dela Mas antes de tudo não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos E comentar aqui embaixo se você também teve rede de apoio, como é que foi o seu pós-parto Quero muito saber, então bora lá Vou mostrar pra vocês o que eu tô levando Aqui nós temos uma marmita com risoto e feijãozinho Fiz feijão novo essa semana, ontem na verdade Aqui temos duas marmitinhas de feijão congelado E aqui um purêzinho de moranga Eu vou chegar lá, vou fazer mais marmitinhas pra eles comerem durante a semana Todo mundo sabe que é bem complicado com um nenenzinho recém-nascido, né? Pra poder se alimentar direito E aqui comprei esse bórezinho Pra quem não sabe, eu e a minha amiga a gente se chama de Joaninha há muito tempo já É coisa nossa Então eu achei esse bórezinho, achei muito a nossa cara Vem com essa bermudinha também Ele é masculino, tá? Mas na verdade eu creio que seja unisexy Porque eu também usaria em menina Muito lindo e agora eu tô indo lá E quando eu chegar lá depois eu mostro pra vocês Já cheguei aqui na amiga Coloquei todos os utensílios que eu vou precisar pra fazer as marmitinhas da semana Aqui tem coisa também E as embalagens pra colocar as marmitas Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer Nem eu sei Eu vou fazer aqui um purêzinho com batata Carne com molho Colocar cebola, pimentão Fazer também um repolho cozido Tem milho Tem bastante coisa pra gente fazer e usar a nossa criatividade Aqui também coloquei peito de frango cozinhar Ele tá congelado, mas ele cozinha mesmo assim E é isso Agora eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês todo o andamento E lembrando que também temos um bebê dormindo, gente Daqui a pouco o Ben acorda pra mamar E é isso Eu sei o que você está pensando e eu estou pensando Desculpa o barulho, estamos aqui com o ventilador As comidas estão aqui cozinhando A Karen, daqui a pouco eu vou colocar no fogo Temos aqui um menenzinho querendo acordar, meu Deus Eu quero o TT, titia Oi, pessoal Eu sou o Benjamin Por que a gente faz essa vozinha de neném, né? Esse aqui é o Benjamin, titia Nasceu com muita saúde Mamãe forte demais Agora ele vai tomar o TT dele Né, B? É? Querido Eu tô colocando a quantidade pra duas pessoas comer Tanto pra ela quanto pro marido Então aqui tem uma quantidade de batatinha E vai ter todas elas a quantidade Pra duas pessoas comer, tá? Pra facilitar mais ainda Arrozinho pronto Bem soltinho Aqui o molho com a carne também tá pronto Falta massa Falta fazer frango também E agora eu vou terminar de montar as viandas Que eu tava montando ali no início com vocês Então meus amores Acabei agora Agora deve ser quase uma da manhã já E coloquei aqui nos potinhos Né, nas marmitas Aqui tem feijão Eu nomeei tudo aqui Pra ficar mais organizado Na hora que ela for retirar E depois é só congelar E colocar no... Congelar Eu tô com sono Depois é só descongelar E colocar no mico É isso Ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês Aqui um pouquinho de feijão Que sobrou ainda Aí eu nomeei pra ficar mais organizado Né, como eu falei pra vocês Arroz Eles gostam de comer arroz com massa Eu não sei vocês Comenta aqui embaixo Pra vocês comerem arroz separado Quando vocês fazem massa Ou vocês não fazem arroz Lá em casa a gente Substitui ou o arroz ou a massa Mas é que eles gostam de arroz com massa Então coloquei aqui também É carne com batata Arroz, massa com frango Enfim, gente Tem bastante variedade aqui Pra não enjoar, né E aqui é frango com molho branco Arroz e feijão Ó, fica bem gostoso E aqui também é moranga com calabresa Pra incrementar na comida, né Como eu falei pra vocês Essas marmitas Elas dão pra duas pessoas tranquilamente Então Deu pra sete dias aqui Durante sete dias Eles não vão precisar Se preocupar com comida E aquela correria toda Que dá pra fazer A comida, né Não sei se vocês vão conseguir ouvir Mas tem uma mãe desesperada Tentando fazer um baby dormir Eu vou lá E aqui dentro ficou assim Bem organizadinho E super prático também E agora temos algumas coisinhas Pra limpar por aqui, né Bastante sujeira Agora bora limpar Já dei uma organizada aqui Tudo devidamente arrumado Coloquei aqui a bancada também Pra liberar o espaço Então aqui ficou Um espaço bem bom pra eles E a princípio a bancada sempre foi eles Só que era assim, na horizontal Coloquei ali agora E aqui também A gente só não colocou as roupas na rua Por causa que tá chovendo Então a gente deixa aqui Não coloca lá na varanda E é isso, gente Eu acho que agora eu vou dormir E vamos ver Se o Ben vai acordar agora de madrugada Ele pegou no sono agora E é isso, gente E é isso, gente Eu gosto de ficar cuidado de madrugada Eu gosto de tia Eu gosto, né Querido Eu sou um querido Vamos lá pra sua mamãe agora Vamos pra sua mamãe, meu amor É É sono Meu Deus Que sono, gente Tocou muito sono Bom dia, titia Já acordei Tomei meu café Agora eu tô aqui com o soluço Oh, meu Deus Que dó Eu sou um gato Eu sou muito gato Depois de perto das três horas O Ben, ele acordou seis e trinta E agora é perto das dez Mas bem tranquilo Era cólica, tadinho Agora tá melhor Oi, gente Já cheguei em casa O Balanção tá aqui Dá um oizinho aí, amor Sai, cara Tô aqui tomando meu suquinho verde Agora a gente tá vendo um filme cristão muito bom, por sinal E assim, gente Espero que esse vídeo tenha incentivado vocês A auxiliarem as suas amigas Conhecidas no pós-parto Porque realmente faz toda a diferença As mãezinhas se sentem muito abraçadas Acolhidas E se sentem que não estão sozinhas, né Como o marido da minha amiga Trabalha de noite É bem complicado Essa parte da madrugada com o bebê Eu espero que tenha incentivado vocês Comenta aqui embaixo Se vocês tiveram rede de apoio Eu vou adorar saber E é isso, gente Um mega beijo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Tchau